Olá, pessoal! Mais um conteúdo sobre frações. Agora nós vamos falar sobre frações equivalentes. Vamos iniciar na teoria até nós chegarmos nos exercícios resolvidos. Duas frações ou mais podem representar a mesma parte do todo. Observem que nós temos um desenho que representa um meio, o outro desenho que representa quatro oitavos e o outro desenho que representa três sextos. Ok? Prestem atenção! Nos exemplos acima, a porção total de pizza representa a mesma quantidade em cada bandeja, ou seja, em cada uma, a metade de uma pizza. Logo, dizemos que as frações um meio, quatro oitavos e três sextos são frações equivalentes, isto é, um meio é igual a quatro oitavos, que é igual a três sextos. Iniciando aí esse conteúdo bem tranquilo. Frações que representam a mesma parte do todo são chamadas de frações equivalentes. Para obter a fração quatro oitavos, multiplicamos o numerador e o denominador da fração um meio por quatro. Observem aqui, nós estamos em um meio, um meio, certo? A gente quer dar a fração equivalente de um meio. Nós multiplicamos o numerador e o denominador por quatro. Ok? Aí nós obtivemos a fração quatro oitavos, nessa situação. Lembrando que quatro oitavos representa um desses três exemplos aí. Ok? Para obter a fração um meio, dividimos o numerador e o denominador da fração três sextos por três. Ou seja, o numerador e o denominador da fração três sextos são divididos por três. Aí nós obtivemos um meio. Ok? Agora, veja como podemos obter frações equivalentes a setenta e dois cento e vinte avos, dividindo o numerador e o denominador por um mesmo número. Olha aqui a fração, setenta e dois cento e vinte avos. Nós dividimos por quatro, o que está em rosinha, aqui o resultado foi dezoito e trinta avos. Depois foi feita uma divisão sempre aqui, ó. O exemplo está sobre setenta e dois cento e vinte avos. Por doze, tivemos o resultado seis décimos. Aí esse daqui, setenta e dois cento e vinte avos, foi dividido por vinte e quatro. Nós tivemos o resultado de três quintos. Todas as frações obtidas são equivalentes. Note que efetuamos divisões até obter uma fração em que o numerador e o denominador não podem ser divididos simultaneamente por um mesmo número. Pessoal, sempre, né, nas frações, nas equivalências, a gente tem que dividir ou multiplicar o denominador e o numerador pelo mesmo número. Certo? Aqui, ó, nós chegamos no três quintos e o três quintos não dá mais para ser simplificado. Entendeu? Natural diferente de zero e de um. Dizemos, então, que a fração três quintos é uma fração irredutível, ou seja, quando não temos mais como dividir, essa fração é chamada de fração irredutível. Para simplificar uma fração, devemos dividir o numerador e o denominador por o mesmo número natural, diferente de zero ou um. Importante isso, hein? Diferente de zero ou um. Se não for mais possível simplificá-la, então, ela é uma fração irredutível. Foi o que nós acabamos de ler aí na teoria que eu tinha acabado de falar, né? Um pouquinho anterior a essa informação aí. Questão número um, vamos aos exercícios. Simplifique as frações até torná-las irredutíveis. Eu tenho aí 8 trinta e dois avos. Eu vou começar dividindo por dois. Está vendo? O dois está no numerador e o dois está no denominador. 8 dividido por dois, 4. 32 dividido por dois, 16. Eu vou continuar dividindo por dois. Está vendo aqui? Ambos pelo mesmo número. 4 dividido por dois, 2. 16 dividido por dois, 8. Opa! Ainda é divisível por dois. 2 dividido por dois, 1. 8 dividido por dois, 4. Aqui, essa fração, ela se tornou irredutível, porque eu não tenho mais como dividir. Então, acabou aí. Simplifiquei até tornar irredutível. Letra B. 15 e 45 avos. Ambos os números são divisíveis por 3. Então, 15 dividido por 3, 5. 45 dividido por 3, 15. 5 e 15 são divisíveis por qual número? Por 5. 5 dividido por 5, 1. 15 dividido por 5, 3. Cheguei aí no 1 terço, que já é irredutível. Não tenho mais como fazer mais nada. Agora, questão 2. Veja o que dizem os integrantes de uma equipe após terminarem o jogo. A Mariana, ela disse o seguinte. Fiz 5, 25 avos do total de pontos. O Gustavo. Ele disse o seguinte. Eu fiz 12, 30 avos do total de pontos. A Aline. A Aline falou o quê? Já eu fiz 2 quintos do total de pontos. Opa! Vamos iniciar aí o exercício. Letra A. Dentre esses integrantes, quais fizeram a mesma quantidade de pontos? Vocês podem observar que nós temos frações diferentes. Para a gente descobrir quem fez a mesma quantidade de pontos, eu tenho que simplificar. Eu peguei a fração da Mariana, que foi 5, 25. Simplifiquei por 5. Obtive 1 quinto. Peguei a fração do Gustavo, que foi 12, 30 avos. Simplifiquei por 2, que deu 6, 15 avos. Depois, eu fiz por 3. E achei o quê? 2 quintos. Aí, agora, eu vou pegar o quê? A fração da Aline. A Aline, ela já tinha feito 2 quintos. Então, olha a resposta aí. Comparando as frações, note que Mariana fez a menor quantidade de pontos, enquanto os outros dois integrantes empataram. Portanto, Gustavo e Aline fizeram a mesma quantidade de pontos. Entendido, pessoal? Bem fácil, né? Agora, mais uma questãozinha aí para a gente fechar esse conteúdo. Escreva 2 frações equivalentes. Pessoal, fração equivalente, a gente sempre faz em cima, sempre, da primeira fração. Aqui, a primeira fração equivalente, eu obtive 2 quartos, certo? Então, eu fiz aqui, 1 meio vezes 2, vezes 2. 1 meio vezes 2, desculpa, 1 meio vezes 2, não. 1 vezes 2, 2. 2 vezes 2, 4. Por isso que eu obtive a fração 2 quartos. E essa fração aqui, 3 sextos, como eu fiz? Eu voltei para a fração inicial e fiz por 3. Agora, eu vou fazer por 3, ó. 1 vezes 3, 3. 2 vezes 3, 6. Ok? É sempre, a gente sempre tira a equivalência da primeira fração. Não pode ser a partir da segunda, não, tá bom? Senão, vai estar errado. Vamos lá, 2 terços. Aqui, ó, eu fiz, para achar 6 nonos, eu fiz vezes 3. 2 vezes 3, 6. 3 vezes 3, 9. Achei a primeira fração equivalente. E, para achar 8 dozeavos, eu fiz vezes 4. 2 vezes 4, 8. 3 vezes 4, 12. Daí, eu encontrei duas frações equivalentes a 2 terços. Tá bom, pessoal? Espero que tenha ajudado. Um beijão! Tchau, tchau.